O pai entrou na prefeitura aqui, ó, queimando tudo, tudo, moto, carro, tudo, tudo. Só tá o perro velho agora. Estourou o vidro, já queimou o pneu, queimou tudo. O povo foi passando de um carro pro outro e queimou tudo. O bicho, a ambulância, o diabo, tudo por causa do caralho. Tudo por causa do caralho. Pegando fogo na garagem da prefeitura de Carlos aqui, no bairro Mirantes. Os carros estão começando a explodir. O que é o celular aqui, gente? O que é o celular aqui? Tamo aqui, ó. Já com a vitória, não se ligava. Aí, pessoal, os carros pegando fogo aqui no Pátio. Os carros pegando fogo aqui no Pátio da prefeitura aqui, ó. O corpo de bombeiro aqui, tá? Na ação, como você controlar. O fogo. Dois carros de bombeiro. Colando fogo aqui, ó. Vários carros pegando fogo aqui. Vários carros. Inclusive, um do caminhão do lixo. Um carro de ambulância. E vários outros carros.